Você provavelmente já deve ter assistido aquele filme O Rei Leão. Eu assisti o primeiro lançamento em 2D e depois no cinema também, nessa nova atualização. Um filme espetacular. E tem uma parte no filme que eu trago para a minha vida. E eu acredito que você vai se lembrar, se você assistiu o filme, de um momento em que o Simba, o leãozinho, ele é envolvido em uma questão de morte que ele não cometeu. Na verdade, o tio dele cometeu esse assassinato e culpou o Simba que ainda era um pequeno leãozinho, uma criança. E ele fez com que aquela criança se sentisse culpada por uma morte, pela morte do pai. E o tio dele disse o seguinte, você precisa fugir daqui, porque você não vai ser mais bem aceito aqui. E com esse comando de uma pessoa supostamente de autoridade, ele fez exatamente o que o tio disse. Ele fugiu daquele lugar. E enquanto ele viveu longe do seu habitado normal, ali de onde realmente ele nasceu para estar, ele passou por algumas circunstâncias, por algumas situações na vida dele que fizeram com que ele viesse perder a identidade de quem ele era. Um leãozinho, filho de um rei leão, que poderia estar vivendo a vida de um príncipe, foi viver a vida de um indigente, de uma pessoa que não se conhecia, que na verdade foi embutido dentro dele uma falsa identidade por conta do que ele viveu na infância. E aí ele encontrou dois amigos, Timão e Pumba, um porco e um suricato. E quando eles viram aquele leãozinho, eles ficaram assustados. E aí eles ficaram com muito medo de serem comidos. E eles falaram um para o outro, olha, um leão. E quando o leãozinho acordou, eles viram que ele não tinha muita malícia, que era totalmente inocente, eles traçaram um plano. Vamos fazer ele pensar que é um de nós, assim, quando ele crescer, ele não vai nos comer. Então, para que ele não descubra o potencial que ele tem, nós precisamos trazê-lo para a nossa comunidade, para o nosso modo de ser. E aí eles formataram dentro daquele leãozinho um senso de que ele era parecido com um porco ou um suricato. Então ele passou a viver com esses animais e começou a comer exatamente o que eles comiam e viver como eles viviam. E quando ele tentava pensar no seu passado, naquilo que aconteceu, nos problemas que vinham à mente dele, o start que se dava ali, o conselho era Ratuna Matata, os seus problemas você deve esquecer, porque isso é viver, deixar os problemas para lá e viver a sua vida. E num determinado momento, ele encontrou o macaco, que era um sacerdote lá da tribo, e ele acabou dizendo para o menino, que agora é um leãozinho jovem, disse para ele o seguinte, eu sei quem você é. Ele disse, como assim eu sei quem você é? Você sabe quem eu sou? Você não me conhece. Aí o macaco perguntou para ele, quem é você? E ele não soube responder. Porque ele perguntou para o macaco assim, quem você pensa que é para falar comigo assim? Aí o macaco respondeu para ele, não, quem você é? Aí deu uma bugada na mente dele, porque ele não sabia quem ele era, não reconhecia o fato de quem ele era. E ele disse, eu não sei quem eu sou. Aí o macaco disse, mas eu sei. Você é filho de Mufasa. Que era o rei. Então, quando o rei leão, quando o Simba perguntou para o macaco, você conhecia o meu pai? Ele disse, correção, eu conheço o seu pai. E aí então, houve aquele diálogo, aquela luta que você se assistiu, você conhece. Só estou repassando aqui para termos uma introdução para o que eu quero falar. Houve aquele diálogo ali e o macaco saiu correndo e o leão atrás, ele disse, venha que eu vou te mostrar, eu vou mostrar o seu pai. Quando eles chegaram em um riacho, o macaco disse, olha, olhe para a água e você vai ver o seu pai. Quando ele olhou, ele viu a sua própria imagem. Então, ele ficou chateado e disse para o macaco assim, olha, você mentiu para mim. Não era o meu pai, era a minha imagem. Aí, quando o macaco disse, olhe de novo. Então, ele olhou para ali e aí conseguiu ver a imagem do pai. Que insight maravilhoso, né? Aí o macaco disse, olha, o seu pai vive em você. Olha que maravilha. O seu pai está em você. Então, ele se despertou para saber qual era a verdadeira identidade dele, que era filho de um rei, que nasceu para reinar, estava vivendo como porco, comendo coisa de porco, mas dentro dele ele era um rei. Ele só não sabia disso. Então, aí ele tomou as rédeas da vida dele e foi lá e lutou contra o tio. E descobriu que, na verdade, ele não era o culpado, e sim o tio. Qual é a lição que nós podemos trazer para a nossa vida com essa introdução que eu disse sobre o rei leão? Quando nós somos criança, nós somos afrontados muitas vezes até por pessoas de autoridade na nossa vida que ditam, dizem, invalidam, nos privam de ser quem nós verdadeiramente nascemos para ser. Nós nascemos a imagem e semelhança de Deus, o rei do universo. Logo, nós somos príncipes. Nós nascemos para reinar, mas em um determinado momento é colocado dentro de uma criança um sentimento de culpa por algo que ele nem cometeu. Quem sabe você hoje tem um sentimento de culpa porque na sua infância você viu seus pais brigando muito, se separaram, e por conta disso você acha que com o seu nascimento, ou por você estar ali, houve a separação. Muitas vezes a mãe não queria que você nascesse, o pai não te assumiu, e você acha que a culpa de tudo o que aconteceu foi porque você nasceu. E, na verdade, quando você vê o seu passado de uma forma mais tranquila, você vai ver que você nasceu para ser você e não ser apenas o que os outros queriam que você fosse. Quando você nasceu, você teve uma missão, Deus entregou para você uma missão. Você tem que vir, crescer, prosperar, ser abençoado e abençoar. Você tem uma missão, um propósito de vida, mas, por conta das circunstâncias da vida, por conta do que disseram para você, você se trancou em um cofre e é o que nós chamamos hoje de criança ferida, essa criança interior que está aí pedindo para ser liberta, mas ela está presa através de bloqueios, de programações que fizeram com que você se fechou dentro de si e hoje você não consegue avançar. E, por muito tempo, você tenta avançar, você se graduou, você fez um doutorado, você tem um currículo maravilhoso, você tem um cartão de visita excelente, mas não consegue avançar na vida. Não tem êxito em tudo o que faz, não porque você não tem a capacidade, mas porque há algo que te fecha, algo que te bloqueia. E você, muitas vezes, tem vivido com pessoas que, ou comunidades, ou situações em que te privaram de reconhecer quem você era. Existe um estudo que diz que eu e você nos tornamos a média das pessoas mais próximas a nós, ou seja, daquelas pessoas com quem nós nos convivemos. Lembra do Rei Leão? Ele se tornou como porco, se tornou como suricato, porque ele estava vivendo com aquela comunidade. Então, ele passou a ser a média deles. Ele achava que ele era um leão. E isso é o quê? Uma programação mentirosa na mente que diz que você não pode fazer o que você nasceu para fazer. Que você não pode realizar aquilo que você nasceu para realizar. E, através do que você vem vivendo, você acha que é verdade. Hum, é verdade. Eu sou uma pessoa incapaz. É verdade. Eu não nasci para ser positivo, não nasci para ser próspero, não nasci para reinar. E quando, na verdade, isso é um paradigma, uma condição mental que você estabeleceu por conta do que você viveu. E olha só, hoje eu te chamo como o macaco chamou o Simba. Olhe para a sua imagem. Olhe para o espelho. Pegue um espelho e olhe dentro dos seus olhos. Ainda que você se sinta o mais culpado ser, a pessoa que estragou tudo na vida, a pessoa que sempre estraga as conversas, a pessoa que nunca vai conquistar algo. Se você olhar dentro do seu olho, você vai ver a imagem do seu pai, do Deus que te criou. E, olha só, enquanto você pensa que você é uma pessoa má, que os seus pensamentos são ruins e que a sua vida vai ser ruim, olha o que o seu pai te diz. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal. Pensamentos para te dar um bom futuro. Existe uma passagem bíblica, uma tradução que eu gosto, que ele diz o seguinte, os planos que tem a vosso respeito, planos de fazer bem e de te fazer prosperar e te dar um futuro. Esses são os pensamentos, esses são os pensamentos de Deus para você. Quando você se conectar com a fonte de toda a vida e fazer com que esse ser, de fato, volte para dentro de você, você vai poder abrir essa gaiola que está aí, essa criança ferida, essa criança que não teve permissão para ser feliz, essa criança que não teve um aval, uma validação do pai, uma validação da mãe, uma validação da sociedade. Quando você abrir esse cofre e libertar essa criança e curar essa criança interior, você vai conseguir enxergar o potencial que você tem como príncipe, como princesa, filha do rei, do rei do universo. E aí você vai conseguir, só então, você vai conseguir praticar as leis universais que eu ensino aqui. Enquanto você não tem essa conexão, essa ligação de pai e filho com Deus, o criador de todas as coisas, você não vai conseguir atrair tudo o que você quer porque você, primeiro, acha que não merece, segundo, não tem permissão para isso, o senso de permissão, seu pai não te permitia falar, sua mãe não te permitia fazer o que você queria e você viveu uma vida de privação porque você não tinha permissão de ser quem você queria, podia ser, aliás, ser quem você nasceu para ser, ser a pessoa que você deveria ser. Então, você não se acha capaz e não tem permissão e é por isso que muitas vezes você não tem forças para decidir. É bem provável que se você viveu coisas na sua infância que bloquearam você num senso de não permissão, você tem dificuldades de tomar decisões assertivas, de tomar decisões rápidas, você é um procrastinador por conta da falta de permissão. Hoje eu não faço, ah, vou fazer amanhã. e você acha que é você que está decidindo isso, mas não é. É a sua criança ferida interior dizendo, eu não tenho permissão para isso ou eu não sou merecedor disso. A partir do momento que você olhar para você e ver que você foi chamado para governar nas regiões celestes, tudo que você pedir em oração, crendo que já recebeu, você terá. Essa é a palavra de Cristo. Então, às vezes, o que está faltando para você avançar e conquistar os seus objetivos não é mais um curso. De repente, não é mais uma formação, mais um doutorado. É você entender o que você é na sua essência já é o suficiente para você pôr em prática e atrair todas as bênçãos de Deus para você. Os paradigmas que colocaram na sua mente dizendo que você é culpado ou culpada, que você não merece, que você é incapaz, que você não tem como ser uma pessoa melhor. Esses são paradigmas, programações. Tire essas velhas programações. Liberte essa criança que, de alguma maneira, foi privada. O que você não recebeu do seu pai, da sua mãe, você pode fazer. Você pode olhar para si, como o Rei Leão olhou para o pai e reconheceu que agora ele tem a missão de seguir adiante o legado do pai. Quem sabe você tenha aí uma culpa ou um ressentimento do seu pai ou até mesmo você tem raiva do seu pai ou da sua mãe por não ter te dado uma educação, por não ter feito aquilo que você achava que eles deveriam fazer. Olhe e veja que você é a imagem deles. Eles vivem em você. Você precisa ser agora a nova versão, a melhor versão, a continuidade do legado do seu pai, a continuidade da missão do seu pai. E aí você vai entender que a partir de você, seu pai, sua mãe, seus avós, seus antepassados serão honrados através do que você vai conquistar. E você pode dizer, olha pai, olha mãe, eu estou melhorando a cada dia. Então, nossa geração vai melhorar a cada dia. Era isso que Deus esperava de Israel. Abraão, Isaac, Jacó, cada um foi uma melhoria do pai. E hoje nós temos nações fortes. E hoje nós podemos falar dessas gerações que passaram e foram fortificadas. Um melhorando o outro. E com você não é diferente. Melhore o que o seu pai não foi bom. Não julgando o que ele fez de errado, mas trazendo uma melhoria para que ele, em sua lembrança, na honra ao pai, você seja uma pessoa que esteja melhorando. E aí você vai entrar naquela promessa que Deus disse, que quando você honra o pai e a mãe, você será bem sucedido. É o princípio da honra estabelecido é o princípio da hierarquia sendo cumprido. e quando você entende isso, que mesmo que houve alguma questão no seu passado, na sua infância que rompeu esse futuro glorioso, hoje você reconhecendo que você é rei e rainha, você pode trazer o legado do seu pai e viver aquilo que eles não viveram. Então a partir desse entendimento, você vai viver uma vida de abundância, paz e prosperidade. Você é príncipe e princesa, nasceu para reinar. Então eu espero que esse conteúdo traga para você esse sentimento e comece agora a conquistar todos os seus objetivos. E me diz aqui nos comentários que fichas caíram para você vendo esse conteúdo. Que tipo de insight você teve. E eu vou te convidar para estudar comigo no Instituto Hermano de Desenvolvimento. Lá nós temos o Destrave e Isso que ajuda você a libertar a sua criança interior. O Domine é sua mente que você entende sobre mente consciente e subconsciente. Nós temos o Fórmula da Audiência que vai ajudar você a impulsionar o seu canal aqui no YouTube caso esse seja o seu desejo. Nós temos também outros treinamentos que vão fazer com que você cresça a cada dia. E eu te espero lá em um dos meus treinamentos. Os links estão aqui na descrição. Bom, é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau.